Pobre e miserável, sem prospecções futuras, conflitos rebeldes dominaram o território e quando se fala do diamante de sangue, o primeiro mencionado é Serra Leoa. É um país localizado no litoral atlântico da África. A geografia local é caracterizada pela diversidade de paisagens em termos geomorfológicos e vegetacionais, oferecendo uma quantidade absurda de recursos naturais e mesmo assim, figura na lista dos países mais pobres do mundo. Foi o epicentro do sul do ébola e a população vive com menos de um dólar por dia. Tem uma história marcada por corrupção, golpe de estados e regimes militares e a falta de democracia também. Fora os problemas conhecidos como a praga dos recursos naturais, se encontra um povo alegre, sofrido e com esperança além da média. Essa é a Serra Leoa, um país fundado para terceiros escravos que eram livres do Reino Unido em coordenação com os Estados Unidos da América. Assim como a Liberia, a Serra Leoa foi um fracasso total. Olá, esse é mais um vídeo do Caneceu Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. A Serra Leoa, oficialmente república da Serra Leoa, é um país da África Ocidental. É delimitado pela Guinéa Norte e Nordeste, pela Liberia Sudeste e pelo Oceano Atlântico a Sudoeste. A abrange uma área total de 71.740 quilômetros quadrados. Antes mesmo dos portugueses, o local já tinha sua história definida. Povos de outras regiões passaram por lá, como por exemplo, por volta do século XV, migrações de etnia sudanesa deslocaram para ilhas e zonas florestais dos povos autotunes, entre os quais bulões fixados na região desde Epo e Memoraz. Depois de migrações de povos africanos, predominantemente do norte, se iniciou a história moderna, ou simplesmente a história ocidental com a chegada do português Pedro de Sintra, que assim descobriu a região para o mundo todo. Ele deu o nome de Serra Leoa na região por causa das montanhas. A presença foi tão forte que eles exploraram o litoral e fundaram a primeira feitoria lá. E hoje ainda há resquício das construções da época. Com a invasão de guerreiros mandingas, que eram de origem mandé, o tráfico negreiro começou a se fortalecer. Mais tarde, impérios dos ramos, como francês, inglês e holandês, dinamarquês e prusso já disputavam a soberania da região. Tempo mais tarde, o português perdeu o domínio. E em 1787, campanha anti-escravo e um levantamento do nacionalismo e repatriamento, surgiu um projeto dos Estados Unidos da América, onde todos aqueles que eram escravos e ganhavam a liberdade, eram transportados para lá, na região que hoje é a capital fretta. E os escravos eram provenientes também da Inglaterra e as Antilhas. Em 1791, foi criada a Companhia de Serra Leoa com finalidade de governar a colônia, tarefa que se prosseguiu até 1808. A região tinha o porto e esse porto serviu como base naval do decreto do Parlamento de Londres para a abolição do tráfico de escravo em 1807, com o objetivo de lutar contra os traficantes. O crescimento populacional deu-se devido à medida provisora de repatriamentos de homens livres, trazendo todos eles para a região, uma vez que se tornou uma colônia britânica. Anos mais tarde, com conflitos regionais, se fixa as fronteiras com Libéria e Guiné. Lembrando que Libéria foi o projeto 1.2 de repatriamento de homens livres, que foi um fracasso total. O país que conhecemos hoje começou a se formar como a conquista de uma Constituição em 1924. E em 1951, se releveu e se torna Estado unitário. E em 1961, independência dos britânicos. A história moderna começou a ser escrita aí. Em 1967, primeiras eleições, o vencedor foi Siakas Steven. Logo depois, o regime militar depõe o governo eleito. Em 1968, ocorreu uma nova revolta militar, que se seguiu a restauração do governo civil. Dez anos de independência, foi promulgada a nova Constituição e adotou o regime republicano, deixando de parte as ligações com os britânicos. Siakas Steven se tornou primeiro-ministro e se tornou primeiro-africano oposicionista a ser eleito democraticamente. Em 1978, se torna Partido Unitário, fazendo Siakas se manter no poder até 1986. Com o novo presidente no comando, em 1991, dissidentes tomaram controle de algumas cidades com a ajuda da Nigéria e Guiné. E na tentativa de se aprovar uma Constituição nova, o país já aprecia mais um golpe de Estado em 1992. E o capitão Valentino Stress assumiu o poder. E em 1996, ele foi deposto. O Brigadeiro Július Mahadabiu assumiu a direção do país. Depois, se seguiram mais golpes e tentativas de instalação da democracia. Conflitos internos ficaram mais violentos a cada golpe. Em 1888, Caba foi reconduzido ao cargo. Mas os conflitos entre rebeldes e forças governamentais prosseguiram. Em 2002, firmou-se um acordo de paz com os rebeldes e Caba foi reeleito presidente. Para ter ideia, o país foi considerado pela ONU em 1997 o menos desenvolvido do mundo, apesar das suas riquezas naturais. E falando sobre as riquezas naturais. Os diamantes de Serra Leão eram considerados alguns dos melhores do mundo. E o país extraia centenas de pedras por dia. Contudo, os grandes lucros raramente eram passados para a população. Para se ter ideia, o país é rico em minerais como diamante, ferro, platina, rotilo e bauxita. Com a má gestão, todos os recursos extraídos nas minas do país eram para financiamento de guerra civil e o resto é desviado. Com grandes lordes de guerra no país, empresários internacionais chegaram no país com investimentos minérios. Praticamente obrigando a população a trabalhar esforçado com baixíssimo rendimento remuneratório. Aí podemos aplicar o nome de diamante de sangue, já que no processo da extração custava a vida de crianças, mulheres até idosos. Segundo as regras de Kimberley, são chamados de diamantes de sangue aqueles extraídos e vendidos por grupos rebeldes ou seus aliados para financiar conflitos armados que buscam derrubar governos legítimos. E com toda essa desigualdade de júdia e verba em minas dando os estrangeiros, como está a situação do país atualmente? A Serra Leoa tem uma população de mais ou menos 9 milhões de habitantes e um PIB de 4 bilhões, fazendo dele um dos países mais pobres do mundo. A economia é baseada nos recursos minerais e na agricultura. O setor que mais emprega o cidadão é a agricultura. Uma epidemia de vírus ébola em Serra Leó ocorreu em 2014, junto com os países vizinhos da Guiné e Lipéria. O vírus devastou o país, que deixa marca até os dias atuais. A infraestrutura de Serra Leó foi impactada negativamente devido à ocorrência de diversos conflitos pélicos entre a população durante 1991 e 2002. Portanto, atualmente o país enfrenta problemas de oferta de infraestrutura diversas e serviços públicos para a população. Ademais, o fato de Serra Leó de ter uma economia muito pequena e subdesenvolvida dificulta a chegada de investimentos estrangeiros no país, principalmente em infraestrutura. Em relação aos transportes, destaca-se a utilização de rodovias, sendo que a maior parte não empavimentada, e de portos, especialmente ao longo do litoral do país. O abastecimento de energia é intermitente e conta com várias fontes energéticas na sua composição. Serra Leó possui uma estrutura precária em termos de saúde, abastecimento de água e coleta de esgoto, que resulta em baixos indicativos sanitários. E engana-se quem pensa que Serra Leó está perto de sair do buraco. E é claro, como todo o povo, a Serra Leó tem diversas culturas. Os grupos étnicos locais possuem danças e manifestações artísticas próprias. A confecção de máscara é uma tradição do país, sendo o principal produto do seu artesanato. Já a culinária é marcada pelo uso de arroz, batata e amendoim. Os ensopados acompanhados de arroz são um prato típico de Serra Leó. Nas práticas esportivas, destacam-se o futebol, o basquetebol e o criquete. Ah, e aqui vai algumas curiosidades sobre Serra Leó. A intolerância religiosa é uma das marcas da sociedade de Serra Leó, que convive com os mais diversos tipos de religiões, pacificamente ou agressivamente. Há estimativas de que cerca de 400 vidas foram perdidas pela doença do ébola no país. O filme Diamante de Sangue foi ambientado em Serra Leó e destaca as zonas conflituosas do globo. A Universidade de Fowler Bay College, fundada em 1827, é considerada um dos centros de educação superior mais antigo da África Ocidental. A capital de Serra Leó, a Freton, foi fundada com o objetivo de abrigar estes escravizados no Império Britânico. Atualmente, a população de Serra Leó desfruta de péssimas condições de infraestrutura e uma economia bastante fragilizada. No entanto, o país possui belas paisagens naturais e uma diversidade de práticas culturais, que não alivia dor, mas serve para distração nas fotografias. Então, essa foi a Serra Leó. O que você achou?